Olá, meu irmão, meu amigo, a paz, a paz do Senhor, receba a luz, o amor, o abraço, o abraço generoso e genuíno do nosso Mestre, a paz dos corações envolvidos pela corrente amorosa de amor, de bondade, de alegria, de energia. Bem, hoje estamos com o livro Alerta, uma psicografia de Chico Xavier, por Divaldo Franco. E a lição que nos saiu foi violência e Jesus. E nos diz, diante da agressividade que te vigia em piedosa, exerce o equilíbrio guardando serenidade. Em todos os trâmites da vida, Jesus é o modelo e guia em que encontramos a diretriz segura. Acicatado pela impiedade farisaica, ele preconizou o amor indistinto. Perseguido pela malta irresponsável, ele recomendou o perdão. Estato a aceitar a justiça arbitrária, ele propôs a resignação e a humildade. Antes, porém, em todos os seus passos, vemos sua vida assinalada pela total abenegação com que estabeleceu na terra o primado, do espírito imortal. Quando a fome angustiava a multidão, ele transformou peixes e pães em abundante repasto para todos. Quando defrontou a mulher equivocada, que lhe foi trazida para a lapidação, ele ensinou a misericórdia. Ensuado na solidade, buscou Deus. Abandonado pelos comensais do seu afeto, volveu a demonstrar fidelidade ao amor. Traído por um amigo, distendeu sua magnamidade como lição de complacência. A violência nos quadros do cristianismo não vige em página alguma. Quando hoje a terra em aturdimento estertora sobre os guantes da agressividade e da violência que se transformam em lobos ferozes, apavorando os homens, Jesus prossegue o modelo. Não te deixes engalfinhar na luta da arbitrária justiça pelas próprias mãos. Toda violência oculta um ser enfermo que extrapola da sua dor para agressão infeliz. Somente o amor em plenitude e a paz em profundidade podem constituir antídotos eficazes para minimizar a força em ante que avassala o mundo e expulsa esse adversário que se disfarça, o egoísmo. Nenhuma medida existe a curto prazo para deter a onda desencadeada pela invigilância desde há muito. A tarefa que te cumpre realizar é a da educação das gerações, moças pelo exemplo de total dignificação humana, sob as bênçãos do Senhor. Nenhuma pena capital pode erradicar a paixão ou tris que vige o homem. A tomada de atitude arbitrária mais assula a insânia do pervertido, Enquanto que a solidariedade destruindo o caldo da cultura criminógena, que fecunda, que enlouquece, é o recurso para diminuir e neutralizar a ação do mal que se espraia pelo mundo. Quem tem Jesus no coração não tomba nas ciladas da impiedade, pois somente lobos caem nas armadilhas de lobos. Não te deixes atemorizar pela onda do desespero, armando-te de violência para revidar golpe a golpe. O cristão se arma de paz, de amor, para atender a luta que vem sendo desencadeada, concitando a misericórdia e o perdão, em qualquer conjuntura anárquica e perturbadora da atualidade. Ser tu quem ama, quem confia, quem realiza a resistência pacífica, a fim de mudar a paisagem da terra e plantar no coração humano o triunfador invencível da cruz. A violência é sempre sem Jesus. Jesus nunca em clima de violência. E é verdade, meus irmãos. Ah, lá no capítulo 12 do nosso Evangelho, Júlio Olivier nos diz que a vingança e o duelo são vestígios da barbárie que tendem a desaparecer entre os homens. São costumes selvagens que fazem a humanidade sofrer. Diz-nos mais, diz-nos que a vingança é um sinal de inferioridade. Inferioridade dos homens que a ela recorrem e dos espíritos que se juntam a eles para inspirá-la. Quer dizer, não existe essa coisa de dizer ah, foi porque o inimigo me fez agir assim e assado para que o inimigo, o irmão menor, chegue a ponto de tocar na acústica da tua alma e te inspirar para fazer algo de ruim. Você abaixou o teu campo vibratório. Abaixou não, desculpa. Você baixou o teu campo vibratório. Você vibrou na mesma sintonia desse irmão que muitas vezes está no intuito de se vingar mas que também um dia reconhecerá que está equivocado e vai procurar os ensinos do amor através do Cristo que nos ensinou, perdoe seus inimigos pois aquele que se recusa a perdoar não é espírita, não é cristão. A vingança é um sentimento tão nocivo quanto a falsidade e a baixeza que são suas companheiras. Quando é mais forte, ataca fériosmente aquele a quem considera seu inimigo bastando para isso a simples presença do desafeto para que cresça nele a cólera, a paixão e o ódio. Já Fenelon, em Bordeaux, 1861 um ano antes de Júlio Olivier publicar sobre a vingança Fenelon nos diz Amem-se uns aos outros e serão felizes Procurem amar principalmente aqueles que inspiram em você a indiferença o ódio e o desprezo Cristo, que deve ser o modelo de todos Dê o exemplo desse devotamento Missionário do amor Ele amou a ponto de dar seu sangue sua própria vida Meu irmão, vamos orar Amigo e Mestre Jesus Acalma os nossos ânimos Revigora nossa mente E faça-nos, Senhor, cada vez mais merecedores desse seu amor Seja conosco hoje, amanhã e sempre Que a cada movimento Como diz aquele ditado Quando tudo for pedra, atire a primeira flor Deus proteja-nos Dá-nos uma noite De reconforto De avivamento ao nosso espírito De amor, de respeito, de solidariedade E que ao acordar Tenhamos a capacidade De agradecer por mais um dia Pois estamos recebendo Uma página em branco Para escrevermos a nossa história Que ela seja escrita com muito respeito De amor Que assim seja De amor De amor De amor